Oiê! Vídeo novo no canal e hoje é especial para as garotas e mamães de meninas que me acompanham e tem em casa laço, xuxinha, bico de pato, essas coisas que a gente acaba usando nos nossos bebês ou na gente mesmo e não tem lugar pra colocar e fica uma bagunça. Então se você já gostou da ideia, deixe seu like aqui nesse vídeo pra eu saber. Me conte nos comentários quais vídeos que você quer que eu traga aqui no canal, vou estar de olho e ir respondendo todo mundo. Pra essa primeira ideia eu usei duas barras de cano de 20 milímetros e quatro joelhos de 90 graus. Eu comecei marcando 80 centímetros, aí cortei na marcação. Então agora teremos uma barra de 80 e outra de 70 centímetros. Repeti o mesmo processo com o outro cano. Aí foi só montar como eu tô mostrando aí no vídeo. Pra ficar mais bonito, eu pintei com tinta spray. Nessa etapa eu usei fita de cetim, essas mais grossas. Então eu fui fazendo faixinhas com a fita. Pra isso eu usei cola quente. Nessas faixas que vamos prender os bicos de pato. E pra fixar na parede, eu usei parafusos. E tá pronto. Agora fica tudo organizado. E assim você consegue ver melhor e decidir qual vai usar. Agora eu usei um cano de 100 milímetros. Cortei um pedaço de 30 centímetros. E pra decorar eu encapei com tecido, usando cola. E pra decorar eu encapei com tecido, cola. Agora eu usei esse molde que vai estar disponível pra vocês no box de informações. Passei a cabeça quatro vezes para o EVA preto e duas no papelão. E o laço fiz duas vezes no EVA vermelho. Pra fazer o acabamento ali da lateral, eu usei uma tirinha de EVA. E finalizei colando o laço. Repeti o mesmo pra fazer o outro lado. E aí colei no cano, usando cola instantânea. E olha só que gracinho o resultado. Perfeito pra organizar arquinhos. Agora eu reaproveitei dois CDs velhos. Eu comecei encapando com EVA. Eu usei na cor marrom porque a ideia é fazer uma rosquinha. Usei um retalho de EVA e dividi em partes iguais. Pra isso eu usei a largura da régua. Com essas tirinhas eu fiz rolinhos. Vamos precisar de vários. Aí fui colando em um CD. Um do lado do outro. Com o outro CD, farei a tampa. Pra decorar eu fiz a cobertura na cor rosa. E fiz o granulado com retalhos de EVA. Fiz um mini rolinho pra fazer ali um puxador pra tampa. E tá pronto. Olha que gracinha que fica, gente. Perfeito pra organizar chuchinhos. E aí, qual foi sua ideia preferida? Me conte aqui nos comentários. Não se esqueça do seu like. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue por lá que eu tô te esperando. E acompanhe também minha página no Facebook. Lá tem vídeo todos os dias. O link tá aqui embaixo no box de informação. É isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.